Salve rapaziada, iniciando mais uma visão no canal do look daquele jeitão, certo tropinha? Desculpa a ausência do look esses dias, certo? Tava meio difícil aí de soltar os vídeos pra vocês, mas a gente vai tá voltando com a frequência aí daquele jeitão Que a gente não tá tentando, né rapaziada? Manter a qualidade dos vídeos aí e as frequências, certo? Como a gente fazia 3 vídeos por dia, o look deu uma diminuída, né? Foi só um vídeo aí por dia, mas a gente vai tá retornando daquele jeitão, rapaziada Então vamos começar aí, rapaziada, pelo oitavo BPMI Batalhão, né? Rapaziada da Polícia Militar, PMRJ-SD-OMEI, rapaziada, o menino é monstro, hein? O perfil dele Ele colocou skin do tático móvel da PMMG para esse 10 com camburão, mano Olha essa montagem aqui, rapaziada, que show que ficou, certo? Que o menino aí lançou pra nós, né? Uma imagem da internet, consequentemente, né rapaziada, mas muito top, né? Provavelmente, mas top demais, rapaziada, a ideia dele, certo? Então vamos pro próximo aqui, o Roberto, galera Colocou adição no clássico Opala SS1973 e o Opala Diplomata SE1992 Dá uma atenção, rapaziada Nossa, esse aqui é monstro, hein? Esse aqui, mano, é mais antigo que esse, né rapaziada? Esse aqui já tem aquele jeitão, mas um monstro, né mano? Não que pareça um monstro, né rapaziada? Mas tem tipo um... Como se fosse uma estética, né? Do monstro Do monstro e do ômega, né rapaziada? Do ômega não, do... É, do monstro e do chevette, eu acho, né rapaziada? Esse estilo aqui de lado de porta Né? Os... as portas Eu acho que tem esse estilo, rapaziada Eu preferi esse Opala aqui, ó Esse aqui é mais... Mais pá, rapaziada Mas de filme americano O Dereck, galera, 021, colocou Sebe, traz a skin da PMRN Com quebra-mato para esse 10 Olha isso, rapaziada Que show, mano A sugestão do Dereck aí Também dá atenção, rapaziada A sugestão dele é pesada Vamos ver aqui, rapaziada Mais aí o Luan, rapaziada Colocou, se liga nessa picape top Essa aqui é a... Qual que picape que é essa aqui, rapaziada? É a Estrada? A Estradinha é uma das novas? Nossa, ficou bala, hein pai? Representou, né? Vou até baixar, mano Nessa montagem aqui, rapaziada Cê é louco Moleque aí fez de um jeitão Que parece que tá no jogo mesmo Ficou top, pai Representou Coloca mais sugestões aí pra nós, hein? O Troll Bay colocou a Hilux 2019 Mano, também é um carro pica aí Quer dizer, pelo, né, rapaziada? Carro pelo Essa aqui também é a... S10, né? S10, rapaziada? Não vou ter certeza se é S10, rapaziada Mas é S10 com a... Coloca essa... Coloca uma coisa a mais ali, né? A tropa Aí... Vamos ver, vamos ver, vamos ver O... S10, S10 é o Meida, rapaziada Eu não sei S10 é o Meida, rapaziada É o menino que a gente já falou Colocou essa Ranger aqui, ó Pesadela, hein? Cê é louco Esse aqui também, ó, rapaziada Nossa, mano Esse moleque tá representando minha skin Cê é louco Só skin pelo, rapaziada Essa aqui, rapaziada Do Luan Eu vi no Face Mano, top Top Gostei muito dessa SW4 de polícia, hein? Não sei qual que eu vou usar aqui de... De inspiração, rapaziada Pra Thumb Mas as duas aí é top Mano, show, show, show Vamos ver aqui É da estradinha Que ele colocou A estrada, né, rapaziada? Acho que é a estrada, mano Acho que é a estrada essa Não tenho certeza Essa é a estrada Mas, mano Ficou muito realista, pai Então é isso, rapaziada Obrigado aí a todos aí Que colocou a sugestão Coloquem mais sugestão, rapaziada Pra gente tá fazendo um vídeo aí Pra vocês, certo? E amanhã o Luke Vai lançar os três vídeos aí Vai tentar, né, rapaziada Vai lançar os três vídeos aí Pra você daquele jeitão Certo, tropinha? Então tamo junto Até o próximo vídeo E amanhã o Luke